CREMOZINHO DO FORRÓ Alô meu amigo Adilson Barbosa Vendedor de cachaça em São Francisco, Minas Gerais CREMOZINHO DO FORRÓ No volume 3 Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que é muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo por você Se eu beber Eu choro No mesmo estádio Eu canto E grito o seu nome Oh querido amante CREMOZINHO DO FORRÓ CREMOZINHO DO FORRÓ Mas hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber Eu não sei o que fazer da minha vida Ok